É, está aqui no outro browser. Massa, vamos embora. Vamos dar início aqui à nossa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, para quem não me conhece, eu já desenvolvo essa atividade há cerca de 13 anos e a nossa missão hoje aqui é de uma forma ampla, é explicar o que é o nosso projeto, o nosso movimento do Terra, falando da parte dos ganhos, mas também eu quero introduzir a do Terra como um todo, a grandeza que é essa empresa e depois eu vou falar um pouco de como se ganha dinheiro, o que é o negócio, como se faz o negócio, um pouco de como se faz e no final a gente vai passar aí uma visão do que é esse negócio, esse mercado em nosso país, no Brasil. Hoje eu estou na Flórida, mas eu acredito que aqui tem muita gente de vários países do mundo, já vi gente aqui da Inglaterra, Portugal, Europa, enfim, mas eu acredito que a maioria das pessoas estão no Brasil, mas não é uma apresentação direcionada só para brasileiros, tá? Para brasileiros que moram no Brasil, mas é para brasileiros que moram em qualquer parte do mundo, porque de fato hoje o mundo se digitalizou, né? Depois de todos os acontecidos aí nos últimos meses, né? Quem não está conectado não vive, né? Então hoje, mais do que nunca, o nosso projeto é global, não importa onde você esteja, né? Você não precisa estar presente fisicamente para fazer as coisas acontecer. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Então se acontecer algum problema com o seu som, é você não me escutar, ou ficar picotando, você sai da sala, retorna novamente. Se você não conseguir entrar na sala, porque a sala está lotada, você já vai no link aí do YouTube, já mandei novamente aí o link do YouTube, só para você poder ir, se acontecer alguma coisa, se você não conseguir entrar na sala, senta no link do YouTube. Então vou compartilhar a nossa tela aqui para a gente começar a nossa apresentação de hoje. Então vamos lá. Então pessoal, nós vamos falar aqui hoje da nossa empresa, né? Da Doterra, e acredito que a maioria dos consultores já ouviram falar bastante, né? Do que é Doterra, né? O que é essa empresa maravilhosa, literalmente esse presente da terra, que é o nome em latim, que quer dizer presente da terra. Eu até falo brincando, mas é uma realidade, é um presente de Deus. Na verdade, não é um presente da terra, porque é incrível o quanto essa empresa tem feito um trabalho maravilhoso ao redor do mundo. Ela foi fundada em 2008, né? Sobre a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Então, aqui para os convidados, né? Acredito que muitos deles nunca ouviram falar sobre óleos essenciais, talvez nunca ouviram falar sobre Doterra. Então hoje a nossa missão é fazer você entender e ampliar a sua mente em relação ao que é Doterra, que é muito mais do que uma empresa que vende produtos para a saúde. é literalmente um movimento de transformação global, como eu falei no início, e vocês vão entender isso durante a nossa apresentação. Então, ela foi fundada no ano de 2008, num período de crise, né? Doterra nasceu numa crise, e hoje, literalmente, o mundo está vivendo uma crise econômica por conta dessa pandemia que a gente está vivendo aí há alguns meses. O mundo tem mudado muito, né? Hoje nós vivemos sobre o novo normal, é diferente como essas coisas estão funcionando hoje, mas Doterra continua com a sua missão de compartilhar os óleos essenciais ao redor do mundo. E no Brasil, especificamente, porque a maioria estão aqui no Brasil, mas em todo o mundo, os óleos essenciais ainda são muito poucos conhecidos. Ou seja, as pessoas não sabem o que é óleo essencial. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito de óleos essenciais até cerca de dois anos e meio atrás. Então, um amigo meu, que a gente falava já há algum tempo sobre negócios, né? E ele me falou que uma empresa chamada Doterra ia entrar no Brasil. E, a princípio, eu vi um vídeo no YouTube, né? Eu não acreditei, porque esses produtos nunca... Eu tinha ouvido falar, né? No nosso país. Eu achava que era muito difícil de empresa entrar no Brasil com esses produtos, porque era um produto novo. E daí eu assisti esse vídeo, que foi do Matt Hall, que é um americano, que é o meu patrocinador, né? O cara que me introduziu a Doterra. E daí a gente começou esse projeto há cerca de dois anos e meio atrás. Onde não existia absolutamente nada no Brasil. Poucas pessoas, na verdade, promoviam a Doterra, que ela iria entrar no Brasil pela internet, mas não tinha nada muito grande ainda. Então, o projeto começou aqui nos Estados Unidos em 2008. E no Brasil a gente começou há cerca de dois anos e meio atrás. Então, a Doterra tem uma história incrível ao redor do mundo. Já é a maior empresa do mundo de óleos essenciais. É uma propriedade 100% privada. São sete sócios, eu vou falar depois. Por que, Fabiana, você fala 100% privada? Porque, geralmente, empresas num porte de Doterra, faturando mais de 2,5 bilhões de dólares, elas abrem mercado na Bolsa. Elas abrem para acionistas. E a Doterra não abriu para acionistas. É 100% privada. É a maior empresa de vendas diretas da América. É incrível como a Doterra tem 12 anos de existência. E ela é a maior empresa que existe nos Estados Unidos. Inclusive, aqui nos Estados Unidos tem mais de 3 mil empresas de vendas diretas, de vários produtos e segmentos. A Doterra se tornou a maior delas em um quinto do tempo das outras que estavam no topo há alguns anos atrás. Está entre as oito maiores empresas de vendas diretas do mundo. Ou seja, a número um do mundo em vendas diretas. Ela tem 90% do seu mercado na China. E a Doterra tem mais de 60 anos. A Doterra tem 12 anos. Já está entre as oito maiores do mundo. E já é a maior dos Estados Unidos, batendo essa empresa que é a maior do mundo, que é uma empresa americana, e que aqui nos Estados Unidos a Doterra já é maior do que ela. Ou seja, com um quinto ou um sexto do tempo, a Doterra já alcançou o topo nos Estados Unidos e está entre as oito maiores empresas do mundo. Mais de 9,7 milhões de clientes e consultores cadastrados ao redor do mundo. Quando eu me cadastrei na Doterra, há cerca de dois anos e meio atrás, tinha 5,7 milhões de pessoas. O meu ID de cadastramento, a minha identidade da Doterra, o meu número de ID da Doterra, ele começa com 5,7. Ou seja, 5,7 milhões e alguma coisa. Hoje já está em 9,7. Mais de 9,7 milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais de 2,5 bilhões de faturamento global, livre de dívidas. É uma empresa 100% livre de dívidas. Inclusive, a Doterra, a Doterra, Estados Unidos, eles têm um projeto que é chamado sempre, é livre de dívidas. Que no Brasil ainda não está sendo divulgado, porque o país ainda é novo. Provavelmente, esse programa vai entrar no Brasil também. E a Doterra, ela promove isso de forma muito legal. Eu lembro quando eu fui na Doterra pela primeira vez, eu já estive nessa sede aqui, pelo menos, umas 7, 8 vezes. E eu lembro que a primeira vez que eu estive na sede da Doterra, que é uma sede extremamente gigante, muito grande, são vários prédios como esse que você está vendo aqui atrás, né? Vou tirar aqui as palavras. Então, eles já construíram aqui outra estrutura aqui, que é uma clínica que a Doterra construiu. Ela vai construir ao todo 100 clínicas na América. É um projeto que a Doterra tem, que eles intitularam como a segunda onda do Doterra. Isso é muito bacana. E essa clínica vai auxiliar tratamentos, através da medicina tradicional, com os olhos essenciais, né? Então, a Doterra, ela não luta contra a medicina tradicional. Ela buscou apoio na medicina tradicional e ela construiu essa primeira clínica, que é gigante. Aqui na foto não aparece, mas ela está aqui, do outro lado da pista. E tem mais óculos que uns dois edifícios desses aqui por trás. É uma sede extremamente gigante. Só em Utah, existem mais de 400 empresas do segmento. E a Doterra é a maior estrutura física que existe no mundo nas vendas diretas. É algo, assim, estupidamente grande. É muito, é muito grande. O investimento que ela fez em toda essa estrutura, a fábrica da Doterra fica aqui do lado, que é centenas de mil metros quadrados de fábrica. É realmente algo muito gigante. A Doterra tem toda essa estrutura. E eu lembro que quando eu estive aí pela primeira vez, eu estava aqui, acho que no quinto andar de um desses edifícios, o dono da empresa, o David Sturley, um dos donos, que é o CEO da empresa, ele me chamou e tinha uma fachada gigante, cilinda, e ele falou assim para mim, Fabiano, você está vendo tudo isso aqui, toda essa estrutura, tudo isso aqui que você está vendo aqui, maravilhoso, porque, de fato, é incrível dentro da sede da empresa. Ele falou assim, nós estamos 100% livres de dívidas. A gente não deve um dólar de toda essa estrutura. Então, a empresa tem uma saúde financeira muito grande, com mais de 3.200 empregados corporativos. Esse número já está ultrapassado. A Doterra não fez demissão em massa por conta dessa pandemia. Graças a Deus, eu até às vezes me constranho de falar, a Doterra tem crescido ao redor do mundo muito no meio dessa pandemia. No Brasil, nós crescemos mais de 400% nos últimos meses. É algo assim assustador, mas, ao mesmo tempo, é compreensível, porque a Doterra é uma empresa na indústria do bem-estar, é com produtos de saúde e bem-estar e que existe uma proposta de negócio por trás desses produtos. Ou seja, é o momento perfeito para se empreender, porque existe uma crise eminente no nosso país, no mundo todo, e as pessoas estão buscando mais saúde, mais paz, mais energia, e estão buscando um meio alternativo de renda. Então, a Doterra cresceu, de fato, porque é um negócio que ele é propício a crescer na crise. A Doterra nasceu na crise. Ela nasceu em 2008, no ano, de uma crise americana, que foi uma das maiores crises que eles tinham nos Estados Unidos. Então, aqui estão os nossos fundadores. São sete, o David Sterling. Esse foi o cara que me falou que a Doterra estava 100% livre de dívida. Já tive várias conversas com ele na sede da Doterra. É incrível a visão dessas pessoas. A Emily, que é uma pessoa maravilhosa. As mulheres amam a Emily. Na verdade, as mulheres, não. A Doterra, em peso, ama a Emily. Ela é o coração da Doterra. Ela tem os projetos sociais da Doterra, todo tocado por ela. Ela é uma das gestoras dos projetos sociais. O Greg Cook, que é um dos fundadores também. Esse cara é que fez, que desenhou, é que planejou o plano de marketing, o plano de carreira da empresa. Eu vou falar aqui hoje, as formas de ganhos, como se desenvolveu o projeto. Foi esse carinha aqui. E todo esse corporativo aqui, que são sete donos, todos têm mais de 30 anos de experiência com vendas diretas. Eles foram grandes executivos de outras empresas no passado. Então, são pessoas extremamente experientes. Eles investiram tudo o que eles tinham há 12 anos atrás. Inclusive, hipotecaram as próprias casas para começar a Doterra. E começou uma empresa pequena, familiar, e hoje se transformou na maior empresa de óleos essenciais do planeta, na maior empresa de vendas diretas dos Estados Unidos, na oitava maior empresa de vendas diretas do mundo. Uma empresa que começou apenas 12 anos atrás. Então, deve existir uma explicação óbvia para esse sucesso absoluto que a Doterra vem tendo nesses últimos anos. São 12 anos de crescimento contínuo. Eu não falo de crescimento explosivo, né? Oba, oba, e nada disso. É um crescimento gradativo, abrindo país a cada ano, novos países. O Brasil abriu só há dois anos e meio atrás. Então, a gente tem muito o que fazer ainda. Mas já é uma empresa gigante, né? Baseada em uma estrutura muito sólida, com pessoas muito experientes. O que é que se tem de bom da gente ter sete executivos com mais de 25, 30 anos de experiência? É que se acontecer qualquer coisa em Doterra, vai que um desses executivos, que isso nunca aconteça, querem cometer alguma loucura ou tomar alguma decisão muito arriscada, vai ter que ter os outros seis donos da empresa, vai ter que ser tão louco quanto o cara que tentou tomar uma decisão errada. Ou seja, é muito difícil pessoas como essas errarem em conjunto em tomar a decisão de gerir o negócio e de tocar um negócio como esse. E é justamente por isso que a Doterra tem se tornado grande, por essa boa gestão, por um produto incrível que nós temos, que eu vou falar aqui, que é um produto milenar, mas é uma nova tendência, um produto desconhecido ainda ao redor do mundo, apesar da Doterra estar crescendo muito, mas o que é 12 anos, o que é 9,7 milhões de pessoas para um mundo de bilhões de pessoas. A Doterra não é nada, não fez nada ainda, o que se pode fazer nos próximos anos. Então é uma empresa muito jovem. A Doterra é considerada aqui nos Estados Unidos a Apple do bem-estar, por quê? Ela foi a primeira empresa, depois da Apple, a faturar um bi de dólares com menos de sete anos. Eu comparo a Doterra com a Apple, desde a forma dela gerir o negócio, desde a forma dela se comunicar, desde a forma dela administrar o negócio, eu comparo ela com a Apple. Então é uma empresa que dá gosto de você usar os produtos, você se orgulha em comprar os kits do Doterra, é algo incrível a forma como eles se comunicam. A cultura do Doterra é muito forte. Eu ouvi uma vez, numa palestra, eu acredito que foi num vídeo do Steve Jobs, que ele fala que a cultura de uma empresa supera qualquer estratégia comercial. A cultura de uma empresa supera qualquer estratégia comercial. Ou seja, a cultura do Doterra é muito forte e, graças a isso, ela é comparada com a Apple. A Doterra é a Apple do bem-estar. A nossa empresa tem 65% de retenção. O que isso quer dizer? É que a cada mil pessoas que se registram na Doterra, que se inscrevem na Doterra, para consumir os produtos, ou para desenvolver, ou para ser um consultor do bem-estar, 65% dessas pessoas voltam a comprar em pelo menos 90 dias. Ou seja, a média do mercado é, a cada mil pessoas, por exemplo, 80 voltam a comprar em um ano. A cada mil pessoas, 80 voltam a comprar em um ano. Na Doterra, a cada mil pessoas, 650 pessoas voltam a comprar, consumir os produtos a cada 90 dias. É incrível isso. É uma taxa de retenção absurda, muito maior do que qualquer outra empresa, qualquer outro segmento do mercado de vendas diretas. 85% das pessoas que se registraram na Doterra são clientes fiéis. Ou seja, nós temos mais pessoas consumindo produtos do que pessoas compartilhando os produtos. Tem mais pessoas querendo o produto Doterra e menos pessoas compartilhando os produtos do Doterra. Isso é muito bacana, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, 85% daqueles que se associam à Doterra são pessoas que apenas desejam comprar produtos por um preço com desconto. Quando você se cadastra em Doterra, você compra com desconto. 15% querem construir um negócio. Ou seja, dessas 9.700.000 pessoas, pelo menos 80% a 85% são clientes fiéis que usam o produto. Por isso, é uma das empresas consideradas a Apple do bem-estar. Então, aqui foram duas matérias, várias matérias saíram na Forbes. A Doterra foi considerada a melhor empregadora de médio porte na América. Isso, em 2019, saiu essa matéria aqui, de médio porte comparado a empresas que faturam 10, 20, 30 bilhões de dólares por ano. Essa empresa é uma empresa de óleos essenciais. Tem empresas feitas a Apple, feitas, sei lá, a Tesla, que fatura muito mais do que a Doterra. Então, a Doterra, das empresas de médio porte, foi considerada a melhor empregadora. Tem vários prêmios em 2016, 2017, 2018. Eu peguei alguns dos prêmios que a Doterra ganhou. Ela tem centenas. No site oficial, a Doterra tem essas informações. A Doterra, na Doterra, o mundo é um país. Por quê? É uma empresa global. Ela está em mais de 50 países. Especificamente, se eu não me engano, em 52 países. Mas é uma empresa onde o mundo é um país. Por quê? Você consegue desenvolver Doterra em qualquer parte do planeta. Se tem algum país que a Doterra ainda não entrou, você consegue se cadastrar através de um processo de cadastramento, que é muito simples. O seu consultor que ele convidou, ele pode explicar se você estiver fora do Brasil ou de qualquer mercado que não foi aberto ainda. E você pode expandir aquele mercado. Eu recentemente cadastrei um amigo que mora fora do Brasil e o país que ele mora não está aberto ainda. Ele mora na Bolívia, se eu não me engano. Bolívia. E o país não está aberto ainda. Então, ele se propôs a começar um trabalho na Bolívia e abriu o mercado na Bolívia. Fabiano, quando que a empresa abre um país? Quando tem um número de consultores suficientes naquele país consumindo um produto? Como que ele vai consumir o produto se a Doterra ainda não abriu o mercado? Isso aí já é um treinamento. Mas eu quero dizer o seguinte, que você pode fazer Doterra em qualquer parte do mundo. E hoje nós estamos em 52 países. O que faz Doterra ser diferente? Na verdade, o grande diferencial de Doterra é a nossa cultura. Esse é o grande diferencial de Doterra. Não existe nenhuma empresa do segmento com a cultura Doterra. Com vários projetos voltados para a parte social. Então, cada óleo essencial que é fabricado em Doterra, existe um projeto que começa lá no início, nas plantações, que vai até a ponta, que são os consultores que compartilham os óleos essenciais. Existem projetos sociais para beneficiar todo o processo de criação desses óleos e começa pelo Co-Impact Search, pelo Healy Rende, pelo Source to You, CPTG, o Prime Meridian. Ou seja, o que faz Doterra ser diferente? A nossa cultura de retribuição. Doterra, ela retribui ao mundo o que ela tem absorvido com os óleos essenciais, com esse movimento maravilhoso que ela está fazendo ao redor do planeta. Então, a qualidade começa muito antes que as sementes são plantadas. Por quê? A Doterra, ela beneficiou, ela forneceu mais de 122 mil empregos. São 541 mil famílias impactadas. Então, imagina que em cada família tem três ou quatro pessoas. Quanto milhões de pessoas estão sendo impactadas por esse movimento que a Doterra está causando? Então, é incrível. Então, como a Doterra tem contribuído ao redor do mundo? Primeiro, é que a qualidade começa antes do plantio e das sementes. Por quê? A qualidade dos óleos essenciais da Doterra começa bem antes do plantio das sementes. Fazemos parcerias com produtores e os ensinamos tudo o que precisam saber para serem produtores de sucesso. O que a Doterra faz? Ela treina esses produtores a como fazer todo o processo para que eles sejam bem-sucedidos na plantação, para que tudo isso aconteça de forma pura e natural, sem nenhum componente químico ou sintético, sem nenhum agrotóxico. A Doterra ensina essas pessoas a empreender desde a parte técnica da plantação, abertura de empresa, tudo, a capacitação. Eles investem também em educação, saúde. Eles fizeram um projeto maravilhoso no Brasil, no Amazonas. A gente tem a nossa Copaíba, o óleo de Copaíba, que é extraído pelos ribeirinhos no Amazonas, na floresta amazônica. A gente já esteve lá em 2018, fizemos um cruzeiro incrível. A gente viu como é que se extrai o óleo de Copaíba. Então, a Doterra investe muito nessa parte lá do início aonde saem os nossos produtos, que é a matéria-prima. Então, ela profissionaliza todo esse processo inicial para que os produtos tenham a maior qualidade desde a sua plantação. Como a Doterra ajuda as pessoas que trabalham com esse co-impacto, que trabalham no processo de plantação da matéria-prima, criação de empregos, pagamentos justos e pontual. Por quê? Por exemplo, no Brasil, os vendedores de óleo de Copaíba, eles trocavam o óleo de Copaíba por alimentos. Os empresários brasileiros que compravam o óleo de Copaíba para esses ribeirinhos no Amazonas, eles compravam a troca de comida, de cesta básica. E, no final, os agricultores ainda ficavam devendo para os empresários. Então, a Doterra foi lá, fez todo um projeto com pagamentos justos e pontuais, pagando acima do mercado e em dinheiro vivo. Além disso, ele educa as pessoas, ele causa o impacto social naquele meio para que as pessoas empreendam junto com a Doterra e sejam exclusivos de Doterra. A Doterra vai lá, capacita, cuida das pessoas, cuida da saúde, do bem-estar, ensina eles a fazerem todo o processo, compra a matéria-prima, investe tudo o que eles podem naquele processo de plantação, de colheta, para que a Doterra seja a única compradora exclusiva dos óleos que aquele grupo de empreendedores, de agricultores, vendem para a Doterra. Isso é muito bacana. A Doterra aumenta a capacidade dos fornecedores, ou seja, tanto com investimento financeiro, com adiantamento, como também no processo de destilação. A Doterra mantém parcerias de longo prazo, desenvolvemos parcerias de longo prazo com os produtores e os destiladores, baseados na solidariedade, na confiança e no respeito mútuo. Doterra é uma empresa que tem uma cultura magnífica. E se não fosse toda essa cultura por trás de Doterra, ela certamente não seria uma empresa tão grande em tão pouco tempo. Então, condições justas de trabalho, exigimos que nossos parceiros assegurem condições de trabalho justas e promovam ambientes de trabalhos seguros e saudáveis. Ou seja, a Doterra não apoia a exploração de trabalho escravo, tem muitas empresas ao redor do mundo fazendo isso, promoção de cooperativas, compromisso de responsabilidade ambiental, facilitar o desenvolvimento da comunidade, ou seja, é tudo o que eu já falei, mais um pouco. Então, é uma empresa que realmente se preocupa desde o início. Fabiano, o que isso tem a ver com o negócio do Doterra? Tem tudo a ver, porque cada óleo essencial que nós compartilhamos, que nós comercializamos, existem milhões de vidas sendo abençoadas, sendo beneficiadas pelo mundo com todo esse projeto, todo esse movimento. Então, o fornecimento do Doterra acontece em mais de 40 países, Doterra extrai matéria-prima dos nossos óleos essenciais, em vários países ao redor do mundo. Por que, Fabiano, em vários países? Porque ela escolhe a melhor, por exemplo, o óleo de lavanda. Vou pegar aqui o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, para quem não conhece lavanda, é maravilhoso, quem quiser dormir tranquilo, sereno e calmo, esse óleo aqui é simplesmente espetacular, esse óleo de lavanda, por exemplo, ele é extraído na Bulgária. Por quê? Porque o óleo de lavanda da Bulgária é o melhor óleo essencial que existe no mundo por conta da terra, por conta do clima, por conta da forma da plantação, enfim, são vários detalhes, Doterra extrai cada óleo essencial em um país onde esse óleo essencial é o melhor do mundo. Por exemplo, a Copaíba do Brasil é a melhor Copaíba do mundo. Então, ela é extraída lá da floresta amazônica e os óleos cítricos, boa parte desses óleos são extraídos no Brasil também, óleo de limão, óleo de laranja, uma empresa chamada Citroblis, que a Doterra, se eu não me engano, ela comprou uma parte dessa empresa há alguns anos atrás, Doterra está investindo milhões também em produção em nosso país e extração, então tem aí milhares, milhões de frascos de óleo essencial que são vendidos pelo mundo e são extraídos em nosso país. Então, existe aqui vários países ao redor do mundo que eles produzem óleos essenciais para a Doterra e 90% dessa produção são exclusivas para a Doterra, ou seja, esses agricultores eles não fornecem para nenhuma outra empresa que não seja a Doterra, 90% deles. Então, aqui os nossos óleos essenciais, temos alguns aqui, são substâncias vegetais voláteis extremamente concentradas, extraídas a partir de árvores, flores, frutos, sementes, ervas, folhas, raízes e outras partes das plantas por diferentes métodos de extração. Então, a Doterra, o que ela faz? Ela é uma empresa de óleo essencial, ponto. Ela não criou o óleo essencial, ela invasa os óleos essenciais. Quem criou os óleos essenciais foi Deus, a natureza existe e a Doterra patenteou o processo de extração e de destilação desse óleo essencial. Só para você ter ideia, existe um óleo essencial chamado rose, inclusive a Anak Sagora, a Anak é minha esposa, para quem não conhece, no Instagram dela, você procura Anak Montarroios, ela está sorteando um óleo de rose. Esse óleo de rose, o Anak, eu chamei a Anak para trazer o óleo de rose aqui, esse óleo de rose, por exemplo, para ser extraído as pétalas é todo um processo, só para você ter noção, não pode passar mais de quatro horas a pétala depois de ser extraída até chegar à parte da destiladora, ou seja, o processo de colheta até levar para a destiladora são quatro horas, e o Anak, e a maioria das pessoas que colhem os produtos são mulheres por alguma razão técnica que eu não sei qual é, eu acredito que é por conta de incentivar a mulher a ter emprego naquele local, que se eu não me engano é na Bulgária também, então, são 60 mil pétalas de rosas para produzir um frasco de 5 ml, são 10 mil rosas para produzir um frasco de 5 ml, esse óleo ainda não está sendo vendido no Brasil, é um óleo que ele é limitado, a gente não consegue comprar 20 óleos essenciais desse no nosso ID, a Doterra limita o número que você pode comprar, por quê? A demanda é muito maior do que a Doterra pode ofertar, então, por exemplo, aqui ó, a caixinha do óleo de rose, que é linda, é bem chique, e aqui está o óleo de rose, então, esse óleo aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 370 dólares, esse óleo essencial para o cliente, 370 dólares, se você for cadastrado como cliente preferencial ou como consultor, você compra ele, se eu não me engano, por 270 dólares, ou seja, é mais de 1.500 reais esse óleo essencial, caramba, Fabiano, esse óleo tem um preço muito alto, por quê? É um óleo raro, esse é o óleo mais caro do mundo, e a Doterra não consegue vender o tanto que as pessoas procuram, por que eu estou falando desse óleo? Esse óleo não tem no Brasil, porque a NAC, ela vai sortear esse óleo, e não importa em qual parte do mundo você esteja, a gente vai mandar para você, então, está lá um post oficial da Doterra, abrindo parênteses aqui, você pode aí, ser sorteado e ganhar, vai lá no Anac Underline Montarroios, no Instagram dela, e tem a postagem, você pode seguir lá, você pode ser a pessoa que vai ter a idade de ter seu óleo em casa, então, a Doterra, o que ela faz? Ela criou o processo de extração, destilação e vazamento, ela patenteou algumas partes desse processo, por isso, só três empresas no mundo todo, consiste em seus óleos essenciais 100% puros, das quais, as outras duas, você não conhece de tão pequenas que elas são, ou seja, a Doterra é a única empresa de óleos essenciais no mundo, no nosso mercado, no segmento, que vende óleos essenciais 100% puros, livres de contaminação, então, o que é o óleo essencial? É a própria natureza, criada por Deus, dentro de um vidrinho, e existe benefícios aqui, gigantes, a respeito do que esse óleo essencial pode fazer na vida das pessoas, então, são os mais testados e mais confiáveis do mundo, cada lote de óleo essencial do Terra passa por uma bateria de rigorosos testes para assegurar que você e sua família recebam apenas os óleos mais puros, eficazes e de maior poder de ação da Terra, ou seja, a Doterra, ela criou um processo para você saber se o óleo é 100% puro através do site source2u.com barra PT, tá? Tá em português esse site, e nesse site, você tem como saber cada lote de produto e vê os testes que são feitos nele, por exemplo, aqui tem um franksense que é o rei dos olhos, então, embaixo do seu óleo essencial, você vai ver aqui, é localizado na parte de baixo, inferior do frasco, existe um código, né, que é um ID de qualidade, né, que inclui de 6 a 7 números e letras, tá aqui, aqui atrás, tá vendo, amarelinho, você pega esse, a partir de 2016, que a Naterra criou esse processo, tá? Você pega esse, esse número que tá aqui, você vai no site da source2u.com barra PT e coloca aqui, ID, digite seu ID de qualidade, você coloca o ID do óleo essencial, esse ID que tá aqui, aqui, e lá vai imprimir o teste de cromatográfico, se eu não me engano, é assim que fala o nome, é um nome bem técnico, pra quem é químico, pra quem conhece, ele vai saber ler alguns termos técnicos, então, a Naterra, ela é muito clara quanto a qualidade dos óleos essenciais. Fabiano, o que que isso tem a ver, você tá falando de pureza, de óleo essencial, porque o óleo essencial, se ele não for puro, além de não fazer bem, ele faz mal, ele faz mal, então, a Naterra, ela se preocupou muito com isso, e garantir que todo o processo seja, vamos dizer assim, o termo, dominado pela Naterra, pra que o óleo se mantenha 100% puro, e depois desse processo, ela passa por uma empresa que é terceirizada, que não tem nada a ver com Naterra, pra ela testificar se o óleo é 100% puro realmente, ou seja, a Naterra tem um selo de qualidade, se chamar de CPTG que eu vou falar já já, então, a qualidade pra Naterra importa muito, por quê? a maioria das empresas, se eu chutar aqui, mais de 90% das empresas não são 100% puro, os óleos são adulterados, então, aqui está o certificado de pureza, que é o CPTG, certificado de pureza testado e garantido, ou seja, a Naterra, ela tem um laboratório de tecnologia científica onde ela faz os testes, que é chamado de CPTG, são uma bateria de testes que a Naterra faz, passa por todo esse processo, a Naterra testifica que esse produto, que esse senhor é essencial é 100% puro, depois ela manda pra APRC, que é outra organização que não tem nada a ver com Naterra, que é o Centro de Pesquisas de Plantas Aromáticas, que pode ir no site aromaticplant.org, e essa instituição faz os testes da Naterra, dos óleos essenciais, pra testar se são 100% puros, daí, depois é que vai pro mercado, ela validou todo aquele lote, e aí eles invasam e vendem pro mercado, então, em média, a Naterra realiza mais de 176 análises ao longo da vida de um único óleo, o cara é incrível, então, ela foca muito na pureza, muito, Fabiano, o que é que isso tem a ver com o negócio de Naterra, com esse movimento aí de transformação, tem tudo a ver, porque é isso que faz a Naterra ser diferente, é isso que está tornando a Naterra uma das oito maiores empresas do segmento, a maior empresa de óleos essenciais do planeta, porque os resultados do uso dos óleos essenciais são 100% ligados à pureza do óleo essencial, e não se admire se daqui a algum tempo óleo essencial for vendido em todos os lugares que você for aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos é vendido óleo essencial no mercado, farmácia, casas de suplementação, em sites, em tudo que você imaginar que é local vende óleo essencial, claro, de outras marcas, mas só a Naterra oferece óleos 100% puros, inclusive que você pode ingerir, que a Naterra se baseia na aromaterapia francesa, você pode ingerir os óleos essenciais, tem todo um estudo em cima disso, que eu não vou falar aqui, então você pode ingerir a maioria dos nossos óleos essenciais, e a segurança que nós temos é que eles são 100% puros, por isso você pode ingerir, mas a Naterra não é uma empresa de aromaterapia, é diferente, eu não vou explicar sobre isso agora, a Naterra é uma empresa de óleos essenciais, de saúde e bem-estar, que promove a transformação de dentro para fora, é uma empresa de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, então a confiança, confiança de que nossos óleos essenciais são puros, verifique a qualidade do seu frasco de óleo essencial individual, você pode pegar esse frasco e ir lá no site e comprovar se realmente esse óleo é da Naterra 100% puro, deixa eu só ajeitar a minha câmera aqui que está na frente, por que a qualidade importa? Porque 80% dos óleos essenciais são adulterados de alguma forma, por isso que a qualidade da Naterra importa, por que? Foi feito pesquisas pela, inclusive, a PRC, que é aquela, esse slide que eu acabei de mostrar aqui, vou voltar aqui, vamos lá, aqui, foram feitas pesquisas por essa instituição, por mais de 50 empresas que trabalham com óleos essenciais e mais de 95% dessas empresas tem pelo menos, pelo menos, 90% dos seus óleos adulterados, ou seja, a pureza do óleo é muito importante, tá? Compromisso, da Naterra com você, estamos comprometidos em fornecer a você óleo essencial de melhor qualidade que o dinheiro que você vai comprar, ou seja, a Naterra, ela investe muito nisso, muito, para que nós tenhamos o melhor óleo essencial do mundo, para que nós tenhamos a segurança, por exemplo, de usar em nossos filhos, eu tenho uma filha de 4 meses, fez agora dia 16, Abby, que o nome dela quer dizer A Alegria do Pai, é incrível, ela é uma criança muito feliz, acorda todo dia sorrindo, vai dormir sorrindo, é incrível, e a gente usa os óleos essenciais em Abby, desde quando ela nasceu, quando a NAC teve a Abby, no dia do parto, a gente falou com a médica, a gente pediu para aplicar óleos essenciais em algumas partes do corpo de Abby, ela já nasceu usando óleo essencial, e a gente usa óleo essencial em Abby todos os dias, o Frank Sense, o Lavanda, o Zengest, o Serenity, às vezes o Balance, o Briefing, que é um blend respiratório, ou seja, se a gente tem a segurança de usar um óleo essencial num bebê de 4 meses, quem dirá nos adultos, então isso é o compromisso que a Adoterra tem com a pureza dos óleos, porque nós podemos usar inclusive os nossos filhos, e é maravilhoso você poder criar os seus filhos com uma cultura diferente, buscando soluções naturais em vez de remédios e substâncias químicas e sintéticas, a gente promove a saúde e bem-estar através do uso dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais não são remédios, o que eles fazem é o nosso sistema funcionar melhor, então eu fico pensando, por exemplo, se você usa o Lavanda, eu me lembro que um amigo meu ali, ele falou, Fabiano, mas cara, o que esse óleo essencial faz na vida da pessoa? Você fala tanto desses óleos essenciais, cara, sabe o que você pode fazer? Você pode usar o Lavanda ou o Serenite, por exemplo, que eu adoro, e o Vetiver. Faz uma mistura do Vetiver com o Serenite. Eu adoro esses dois óleos essenciais, são óleos essenciais, o Serenite já fala, é serenidade, para te trazer uma serenidade, eu uso muito para dormir. E o Vetiver, ele tem um cheiro amadeirado, é simplesmente incrível. Então, eu faço a mistura do óleo essencial, do Serenite, com o Vetiver. O Vetiver é um óleo um pouco viscoso, ele demora um pouco para sair, então acredito que daqui a meia hora ele vai cair aqui, então vocês vão ter que aguardar um pouco. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui a gotinha caindo aqui, ó. A gotinha emperrou agora, não vai cair. Bora. para mim ele é viscoso. Meu Deus, que demora. Até agora. Opa. Pronto. Você mistura uma gota do Vetiver com o Serenite. Eu amo esse óleo, todos os dias eu uso ele. E você inala, quem tiver em casa aí já pode fazer isso, tá gente? Ver óleo essencial em casa. Gente, é o seguinte, é incrível, é assim, ó. eu falo o seguinte, que quando você inala o óleo essencial, ele te dá paz. Como assim, Fabiano, te dá paz? Na verdade, a verdadeira paz só Deus traz, né? Mais ninguém. Eu acredito 100% nisso. Mas os óleos essenciais ele te conecta com a verdadeira paz. Você pode até não ver Deus, né? Inalando os óleos essenciais, mas você vai sentir ele certamente. E isso é pura ciência, não tem nada espiritual nisso. Porque quando você inala os óleos essenciais, no seu nariz tem terminações nervosas. Inclusive, eu ia colocar a tela aqui, é que não deu tempo de eu achar sobre o sistema límbico que eu explico, mas no próximo apresentação eu vou botar a tela pra vocês entenderem. Então, no seu nariz tem terminações nervosas que quando você inala as partículas do óleo essencial, vai pela corrente sanguínea e vai até o sistema límbico que fica aqui na sua cabeça e no sistema límbico ele manda pra todo o seu corpo e o seu corpo reage à inalação que você fez. É pura ciência. É incrível. Quando você inala, por exemplo, o serente e o vetiver pra dormir, eu literalmente desligo. Eu vou pra cama às vezes com a cabeça pilhada, pensando um monte de coisa. Eu tenho meu ritual, três gotinhas de serente, boto duas ou três de vetiver, inalo, passo aqui nas têmporas, passo na testa e passo na nuca. Todos os dias eu faço isso. E também eu uso o balance. O balance já fala, é outro óleo incrível, gente. O balance já fala, balancear, né? Você quer ficar equilibrado, assim, você vai ficar pé no chão. É incrível. Assim, os óleos essenciais, você pode até não ver, Deus, você sente ele, de tão maravilhoso que ia usar. Só os consultores que estão aqui podem atestar isso. De fato, é uma experiência incrível usar os óleos essenciais. E usar os nossos filhos, quem dirá? Você vai criar os seus filhos com uma qualidade de vida surreal. Então, os produtos da terra, importante isso aqui, não tem intenção de curar, tratar, prevenir, qualquer doença ou situação médica. Nós não somos médicos, nós não somos curandeiros, tá? Nós não podemos fazer alegações com os nossos produtos. Então, muito cuidado com o que você fala, tá? Então, os produtos, eles trazem saúde e bem-estar. Por quê? Ele ajuda o nosso corpo, ele dá suporte e agonizado do nosso corpo. Ponto. Devido a nossa legislação, a gente não pode falar além disso. Então, faz o seguinte, use os óleos essenciais, procura conhecer um pouco mais. Inclusive, a Doterra, ela tem um curso de especialistas em óleos essenciais. A Doterra, Estados Unidos. Você pode ir num site da Doterra lá no Brasil, tem lá em educação, se eu não me engano, é recursos agora que mudou o site, é novo, ficou lindão, inclusive. Você vai lá em recursos, em educação tem lá, é curso especialista em óleos essenciais. Você pode fazer esse curso, é gigante, muita informação bacana, cara, tem muita coisa técnica também, você vai aprender muito. Se existe uma fonte, cara, perfeita para você aprender sobre os óleos essenciais dessa fonte, sobre esse curso, ele é inglês, mas está legendado, você consegue diminuir a velocidade do vídeo, você vai aprender tudo sobre óleos essenciais e vai receber um certificado da Doterra dos Estados Unidos que você é especialista em óleos essenciais Doterra. Maravilha? Mas muito cuidado com as alegações, que nós não podemos fazer isso. Então, por trás desses produtos, dessa empresa que eu acabei de falar, desses produtos maravilhosos, existe um plano de carreira com títulos e reconhecimentos. Você pode galgar degrau por degrau e você pode alcançar o topo do plano de carreira, que é o nível de presidencial Diamond. Não existe aqui um plano de carreira. Começa como consultor, quando você se cadastra em Doterra, você recebe essa nomenclatura de consultor do bem-estar. A tradução real para consultor do bem-estar, porque aqui nos Estados Unidos tem um nome em inglês, que traduzindo quer dizer advogado do bem-estar ou defensor do bem-estar. É o que nós somos, defensores do bem-estar. Nós promovemos uma cultura de bem-estar através do uso dos olhos essenciais. É isso que nós fazemos. E tudo começa pelo consultor. Depois vai para o manager, depois vai para o director, executive, elite, premier, silver, gold, plastic, diamond, blue diamond e presencial diamond. Então, vamos lá, que eu vou explicar um pouco como é que funciona. Então, esses três primeiros níveis aqui, até o executivo, na verdade, os quatro primeiros níveis, ele não aparece na explicação que eu vou dar agora mais para frente, só por uma questão técnica e para a gente ganhar tempo. Mas até o nível de elite, você, até o nível de executivo, eu não vou explicar, mas é simples. O nível de consultor é a pessoa que se cadastrou. Você pode cadastrar na Doterra como cliente ou consultor. Se você for consultor, você pode desenvolver o negócio da Doterra. Se você for cliente, você vai comprar com desconto e os mesmos benefícios de um consultor e com desconto de 25%. Beleza? Só que você não vai poder compartilhar, construir e cadastrar outras pessoas para fazerem o mesmo, como cliente, como consultor, sim. Então, vou falar um pouco sobre isso aqui. Então, no plano de carreira da Doterra, começando aqui pelo Elite, o que é uma Elite? Vamos voltar aqui para explicar outra coisa que é interessante. Então, lá na Doterra tem centenas de produtos. No Brasil, eu acho que já passou de 130 ou 140 produtos. Cada produto desse, ele tem uma pontuação que você vai somar pontos à medida que você vai consumindo e que você vai compartilhando com outras pessoas e que outras pessoas vão se cadastrando e vão consumindo os produtos. Essas pessoas vão somando pontos com esses consumos e compartilhando os produtos. Então, à medida que esses pontos vão acumulando, você vai crescendo no plano de carreira. Então, você se cadastrou na Doterra, adquiriu o seu kit, você comprou alguns produtos, você usou os produtos, acabou o produto, você vai comprar de novo e assim sucessivamente. E tudo isso que você faz acumula pontos. E a soma desses pontos vai fazer você crescer no plano de carreira e eu vou começar aqui a explicar pelo Elite. O Elite é um cara que faz 3 mil PVs. PVs é uma nomenclatura de volume de produtos ou volume pessoal que eu vou chamar de pontos. Então, você faz 3 mil pontos, você está aqui no nível de Elite com 3 mil pontos. Então, esse cara aqui, eu tenho uma renda média de R$710. Essa foi a renda média que a Doterra informou há um ano atrás. Essa média já aumentou. Então, o Elite é um cara que faz 3 mil pontos. Como que ele faz esses 3 mil pontos? Cadastrando novas pessoas, cadastrando novos clientes ou consumindo os produtos da Doterra. Tudo isso é um ponto, você se torna um Elite, tem uma renda média aí de R$710. E daí, vem o próximo nível que é o nível de Premier. O que é o Premier? O Premier é o cara que ajudou ou a pessoa que ajudou a dois amigos se tornarem executivo. Quem é executivo? Esse carinha aqui, está vendo aqui? Esse cara é executivo. É o cara que faz 2 mil pontos, 2 mil PVs. Então, o Premier é o cara que faz 2 executivos e um total de 5 mil PVs, 5 mil pontos na rede. Esse cara aqui, ele já começa a ter uma renda de R$2.450. São mais de 2 salários mínimos. Então, aqui você começou a ter um trabalho bacana, você ajudou dois amigos a crescer ao nível de executivo, fez um total de 5 mil pontos na rede, você tem uma renda média aqui de R$2.450. Daí, se você continuar trabalhando, continuar compartilhando os ondas essenciais, continuar escrevendo novos consultores e novos clientes, você pode crescer num plano de carreira e se tornar um Silver. O que é que é o Silver? O Silver é o cara, é a pessoa que ajudou a três amigos se tornarem elite. Então, como assim, Fabiano? Quer dizer que se eu ajudar três amigos a ganhar R$710, eu vou ganhar R$4.780 por mês? Exatamente. Quando você fizer três amigos elites, que é esse carinha aqui, você se torna um Silver e a sua renda vai para mais de R$4.780. Isso é uma média de um ano atrás. Essa média já aumentou, hoje já está muito maior que isso aqui. Mas uma média mínima de R$4.780. Então, aqui você já ganha quase cinco salários mínimos como Silver, fazendo esse negócio de forma parcial. Você não precisa largar nada do que você faz para fazer do Terra. Porque do Terra é muito simples, então eu vou explicar um pouco no final como você desenvolve o trabalho em do Terra. E daí, se você continuar a fazer, a falar com amigos, a compartilhar os olhos essenciais, a inscrever pessoas, a inscrever clientes ou consultores, você ajudar seus três amigos que eram elites virar premier, você se torna um gold. Então, se você ajudou seus três amigos que eram elites a mudar de qualificação ou de pin, como a gente chama, você vira um gold. Ou seja, o gold é aquele cara que faz três premieres. Com três premieres, você se torna um gold e o gold ele ganha uma média de R$9.650. Então, a média mensal de um gold já passou de R$10.000, inclusive, hoje. Porque o país, o Brasil, um país novo. Nos Estados Unidos, essa média do gold é muito maior. Porque o Brasil é novo ainda. Então, o novo gold hoje ganha essa média. Então, se você continuar a fazer, a falar dos produtos, a compartilhar os benefícios, a inscrever clientes e consultores, a sua rede vai continuar expandindo. Os seus amigos, esses seus três amigos aqui, eram premieres, se tornaram silver. Ou seja, com três amigos silver, você se torna platinum. Com o platinum, você tem uma renda mensal média de R$17.000. Eu fiquei sabendo ontem de gold que está ganhando mais de R$15.000. Aqui, a média é por baixo. Então, o plástico hoje ganha mais de R$17.000. Então, o plástico, o cara tem três silver. E o diamante, o diamond, que é o pin tão almejado pelas pessoas, porque é onde você começa a ganhar realmente uma renda muito, mas muito significativa. Eu não estou dizendo que o plástico não é uma renda boa, o gold, a partir de premier já começa a ficar muito bom. Mas, a partir de diamond, é realmente algo extraordinário, que essa média de ganho aqui é, no máximo, dois ou três por cento da população brasileira tem uma renda como essa de diamante de R$4.900. Hoje, a média de um diamante é mais de R$40.000. No nosso time, tem dezenas de diamantes, nenhum deles ganha menos de R$40.000. A maioria ganha, eu acredito que todos ganham acima de R$40.000. Ou seja, o que é o diamante? É um cara que ajudou quatro silvers. Então, quando você ajudar quatro amigos se tornarem silver, ganhando R$4.780, você ganha uma média de R$34.900. Mas, essa média já passou dos R$40.000, tá? Isso aqui é um slide, é uma tela de um ano atrás, que a do Terra fez, eu coloquei aqui. Está nos materiais oficiais da empresa, tá? E daí, quando você ajuda seus quatro amigos que eram silver, deixa eu voltar aqui, que eram silver, a se tornarem gold, esses seus quatro amigos que eram silver, que é esse carinha aqui, se você ajudar ele a mudar para o próximo nível que é o gold, você se torna, e fizer mais um amigo gold, você se torna Blue Diamond. O que é o Blue Diamond? O Blue Diamond é um cara que ajudou cinco amigos a ganhar R$9.600. A renda média de um Blue Diamond mínima é de R$71.000, mínima. Pelo menos, todos os Blue que eu conheço de do Terra ganham acima de R$100.000, todos. Eu falei com dois do nosso time essa semana, os dois estão ganhando quase R$200.000. Eu não gosto muito de falar de valores altos, assim, porque eu sei que tem muitos convidados na sala aqui que a gente não sabe o nível de crença que ele tem nesse movimento, nesse projeto. mas é fato isso. Pessoas estão ganhando dinheiro. Pessoas estão mudando de vida com os óleos essenciais. E eu não posso aqui omitir essa informação. A verdade é que quando você chega a diamante a coisa já começa a mudar totalmente. E como o Blue Diamond é outro patamar. Então aqui nós temos alguns Blue Diamond no Brasil e o nível de presencial Diamond é onde você ajuda seis amigos a se tornar Platinum, que é o cara que ganha R$17.000, médio. Média é R$17.000. Então quando você ajuda a seis amigos se tornar Platinum, você ganha uma média de R$220.000. Repito, isso é de um ano atrás. Todos os presenciais Diamond, que eu saiba, eles ganham acima de R$300.000. Ou seja, é algo extraordinário. No mínimo, né? Então, o presencial Diamond ajuda seis amigos. E daí é o topo do plano de carreira da empresa, tá? Então, Fabiano, chegou no topo, acaba? Não. Você pode começar o plano novamente. A empresa te permite a se cadastrar. Você pode cadastrar uma conta no seu nome abaixo de você. Tipo aqui, do lado. Você cadastra a conta no seu nome aqui do lado. E você começa o plano de carreira de novo. Eu atingi o nível de presencial Diamond em 11 meses, tá? E eu comecei o plano de novo. Então, eu comecei o plano lá embaixo como consultor, manager, elite, premier, silver, gold, platinum, diamante. Então, eu já bati diamante no meu segundo ID. E muito em breve vou qualificar a double blue e a presencial. Porque você pode começar o plano quantas vezes você quiser. Então, a minha meta pessoal, enquanto eu tiver saúde e energia, eu vou bater presidente. Bati uma vez, vou bater a segunda, vou bater a terceira. É uma meta pessoal. Então, aqui você não tem fim, você define o quando você para. Certo? Então, o plano é um plano extremamente inteligente, e eu quero falar aqui um pouco de como se ganha o dinheiro no plano de carreira. Existem alguns bônus que está aqui na tela, eu vou explicar aqui, de forma muito básica, mas eu vou me aprofundar em um bônus específico que eu sempre gosto de falar dele, que é o bônus de liderança. Então, um bônus de início rápido é um bônus, já está falando, de início rápido. Você ganha dinheiro mais rápido. A Doterra distribui 35% para as pessoas nos seus primeiros 60 dias. Como que funciona isso? Então, cada pessoa que você inscrever em Doterra, certo? É esse bônus aqui, está aqui embaixo. Desculpa, a tela está um pouco pequena, eu não imaginei que ela ia ficar muito pequena na tela, mas eu acho que dá para você entender. Então, vamos lá. Então, bônus de início rápido, a empresa, ela distribui 35%. Então, você ganha 20% de comissão sobre todos os novos inscritos. Todas as pessoas que vocês inscreverem em Doterra, o que eles comprarem nos primeiros 60 dias, você ganha 20% de tudo. E aí, você inscreveu o João. O João comprou alguns produtos ou algum kit, você ganhou 20%. O João inscreveu a Maria. Então, você ganha 10% da Maria. e a Maria inscreveu o José. Você ganha 5% do José. Então, você ganha 20%, 10% e 5%. Então, nos primeiros 60 dias. Não é ser os 60 dias, é da pessoa que entrou. Então, se daqui a 3 meses, você cadastrou uma nova pessoa, ela comprou um kit, você ganhou 20% daquela pessoa. Então, se a Maria que você cadastrou, daqui a 6 meses, ela cadastrou um outro cara, você ganhou 10% desse cara e ela ganhou 20%. Ou seja, é um bônus que você vai receber sempre. Só que, os primeiros 60 dias da pessoa que você cadastra. Ficou claro isso? 20, 10 e 5. Então, esse é o bônus de início rápido. Você ganha ele de uma forma muito agressiva de ganhar no início do negócio. E aqui tem um bônus de equipe. O que é o bônus de equipe? Essas pessoas que vocês inscreveram, ela vai entrar num programa chamado LRP. Eu vou explicar isso no final. Que é um programa de recompensa por lealdade. A Doterra tem todo um programa de recompensa pros clientes e pros consultores que são leais, fiéis, que compram todos os meses. Você é bonificado com pontuação de produto, de fidelidade, que você pode trocar em produto, com produtos grátis, com promoções, com vários incentivos. Então, esse bônus poder de três, ele é baseado nesse programa de recompensa por lealdade. Quando você tem três pessoas cadastradas ali no seu primeiro nível, na sua rede ali, três pessoas que estão inscritas no LRP, entre você e elas, você fizer 600 pontos, você ganha 200 reais todos os meses. Então, se você inscreve alguns consultores de clientes, vamos dizer que você escreveu, três amigos mais dois clientes. Então, você tem três amigos que fizeram 100 pontos, no mínimo, você fez 150 ou 200, não importa, e mais alguns clientes que fizeram a pontuação ali também. Somando 600 pontos nessa pequena rede, você vai ganhar 200 reais, fora os bônus que eu já falei. Se esses seus três amigos aqui, se eles também fizeram o mesmo que você, tiverem três amigos, três clientes ou três consultores ou clientes e consultores, consumindo os produtos e compartilhando os benefícios dos produtos todos os meses. Então, se cada um tiver três, eles vão ganhar 200 reais, cada um, e você vai ganhar mil. Então, se você tiver três amigos fazendo 100 pontos, no mínimo, cada um, com três amigos, você ganha mil reais. E se esses nove amigos aqui também tiverem três fazendo a mesma coisa, eles ganham 200 reais. os seus três diretos ganham mil e você ganha 5 mil. Isso é um bônus estrutural. Você ganha por ter uma estrutura de pessoas consumindo produtos. Três amigos consumindo ou compartilhando, somando o total de 600 pontos, você ganha 200. Se esses seus três amigos, cada um também ganhar 200, você ganha mil. Se os seus três amigos ganharem mil, você ganha 5 mil. Então, você ganha por ajudar os seus amigos a fazer essa estrutura, que é o que a gente chama o bônus de poder de três. E temos o bônus de Unilevel, que é um bônus muito agressivo. Esse bônus de Unilevel, você passa a ganhar ele a partir do 60 dias de do Terra. Você cadastrou, 61 dias, a partir do 61º dia, você ganha, começa a ganhar esse bônus de Unilevel. Ele paga 2% para todos os seus, no seu primeiro nível, 3% no seu segundo nível, 5% no seu terceiro, 5% no quarto, 6% no quinto nível, 6% no sexto nível, 7% no sétimo nível. Ou seja, a do Terra paga 7% de todas as pessoas que estão no seu sétimo nível. Então, vamos dizer que você cadastrou três amigos aqui. Esses seus três amigos, também tem mais três amigos, que são nove. Esses seus nove amigos, tem três amigos, que são 27. E que tem três, são 81. até o sétimo nível, você vai ter no sétimo nível 2.187 pessoas, se cada um cadastrar três. Eu tenho muito mais do que 2.187 pessoas no meu sétimo nível, muito mais. Então, se cada uma dessas três pessoas consumir uma pontuação média de 100 pontos, você pode ter uma renda aqui de mais de 100 mil reais. Claro que isso é uma projeção, de longo prazo, da noite para o dia. E a matemática, ela funciona exatamente como está aqui, se acontecer exatamente como está aqui. Três amigos inscreveram três amigos, inscreveram três amigos, que são nove, que escreveram três, que são 27, que escreveram três, que são 81. Mas, naturalmente, não é assim que acontece, que funciona. No entanto, eu já tenho muito mais do que 2.187 pessoas no meu sétimo nível. Muito mais do que isso. Ou seja, é totalmente possível. Só que isso é um trabalho de médio e longo prazo. E daí, você vai ganhar comissões de 2% a 7% sobre todo o volume dessa rede. Entende? Então, esse é o bônus de Unileve. E tem aqui o bônus de liderança, que eu acredito ser o bônus mais agressivo que existe no mercado. Eu só quero pedir uma coisa que as pessoas estão na sala. Se está todo mundo me ouvindo, digita um aí, por favor, no chat. todo mundo. Só para você digitar um. Está tudo ok aí. Vamos ver aqui o chat como é que está. Maravilha. Então, eu sei que tem pessoas que estão com dúvida aqui desses números que eu estou falando. O intuito não é explicar os detalhes ou tirar dúvida agora, porque tem aqui mais de mil pessoas, mais no YouTube, não dá para a gente fazer e tirar dúvida de todo mundo. tá? Então, peço que pessoas que estão na sala que ficam levantando a mão. No final, eu vou tirar algumas dúvidas. Então, você aguarda, porque quando você levanta a mão, vai enchendo a minha tela aqui de mão, aqui na tela aqui, e eu não consigo ver o que está escrito na tela, tá? Então, beleza. Então, só a colaboração de vocês. Então, vamos continuar. Então, o bônus de liderança, que é um dos bônus mais agressivos que existe no mercado, no mundo, vamos dizer assim, a do Terra, ela pega 7,25% de faturamento e divide entre todos os líderes que estão no nível de premie, calma aí, de premie ou acima. Então, esse bônus aqui de liderança, ele divide 7,25%. O que que é isso? É o que a gente chama de pool. São seis pools de liderança. Pool quer dizer piscina. Então, vamos fazer aqui uma analogia muito legal sobre essa piscina. A piscina redonda que está ficando famosa aqui entre os consultores. Então, a do Terra, ela tem um bônus de liderança que são seis pools que eu chamo de piscina. Pool quer dizer piscina em inglês. Então, a do Terra tem uma piscina gigante. Então, imagina que... Faz agora aí um desenho mental. Imagina uma piscina redonda gigante. Imagina, gigante. E nessa piscina redonda tem 7,25% do faturamento de do Terra mundial. Então, essa piscina redonda, gigante. Dentro dessa piscina tem dólar. Tem 7,25% do faturamento global da do Terra dentro dessa piscina. Uma piscina gigante. imagina que ao redor dessa piscina que estava vazia e agora a gente encheu ela de dólar com mais 7% do faturamento da do Terra. Imagina que tem pessoas ao redor dela. Pessoas em pé, assim. Eu vou ficar aqui em pé pra vocês verem. tá a piscina, você tá assim em pé e do seu lado aqui tem várias pessoas arrudindo a piscina. Beleza? Então, imagina que você tá aqui em pé na piscina com várias pessoas. Junta uma da outra assim, bem junta. E atrás de você tem uma fila indiana com mais de 100 mil pessoas. Então, imagina que ao redor dessa piscina tem várias pessoas ali e cada uma dessas pessoas tem mais de 100 mil pessoas atrás formando uma fila. imagina que são 9 milhões e 700 mil pessoas ao redor do mundo que estão ali colocando dinheiro na piscina e tirando o produto. Por quê? Desses 9 milhões e 700 mil pessoas, vou fazer uma continha aqui bem de padaria, 9 milhões e 700 mil pessoas. 85% pelo menos são clientes. Clientes. Então, 9 milhões e 700 e... Empresta a caneta aí, por favor. Está na minha bolsa assim, em cima, em um papel. Então, 9 milhões e 700 mil pessoas vezes 85%. É igual a 8 milhões e 245 mil pessoas. Ou seja, aqui em cima, aqui. Então, das 9 milhões e 700 mil pessoas, 8 milhões e 245 mil... Vou anotar aqui para eu não esquecer que eu quero repetir esse número várias vezes. Então, 8 milhões e 245 mil pessoas são clientes, só compram os produtos. Então, 8 milhões e 455 mil... Vamos ver aqui menos. 1 milhão e 455 mil são consultores. Ou seja, dos 9 milhões e 700 mil pessoas, 1 milhão e 455 mil são consultores. Ou seja, essa piscina redonda, mais de 85% dessa piscina, ou pelo menos 85%, ou pelo menos 85%, só coloca um dinheiro na piscina, tira produto e vai embora no final da fila. Acabou o produto, de novo, coloca dinheiro, tira produto e vai embora no final da fila. Então, das 9 milhões e 700 mil pessoas, 8 milhões e 245 mil estão colocando dinheiro na piscina, estão comprando produtos. Tem muito mais gente comprando produto em Doterra do que a gente vendendo ou compartilhando. Ou promovendo essa cultura do bem-estar da Doterra com os olhos essenciais. E desses 1 milhão e 400 mil pessoas que são cadastradas como consultores, que representa 15% dessas pessoas, esse 1 milhão e 455 mil, só no máximo 5% são do nível de Premier ou acima. Presta atenção nessa conta aqui, tá gente? Isso é muito importante, tá? Pra vocês entenderem o quão agressivo é esse bônus de liderança e a maioria dos consultores que entram no negócio do Doterra, eles têm que entrar com a visão de ganhar esse bônus que começa a partir de Premier. E esse é um dos diferenciais que torna em anões qualquer contorno concorrência do mercado de qualquer segmento, não só de olho essencial. Porque ninguém consegue fazer isso porque a Doterra é a única empresa no mundo que mais de 85% são clientes. Só coloca dinheiro em Doterra comprando produtos. Mais de 85%. 15% são consultores. Pô, Fabiano, então quer dizer que Doterra tem menos consultor do que clientes? Sim. Então quer dizer que Doterra não cadastra muito consultores? Não quer dizer isso não. Quer dizer que Doterra é a empresa que mais cadastra clientes no mundo no nosso segmento. Só isso. Mais de 85%. Então desses 1 milhão 450 mil pessoas que são consultores só 5% deles vou fazer a pontinha de novo 5% são primeiros. Eu estou sendo generoso, tá? Em qualquer segmento do mundo no máximo 5% desenvolve o negócio para se tornar um líder. No máximo. Que seja vocês os 5%. Todos vocês que estão aqui sejam os 5%. Mas a maioria vão consumir os produtos vão fazer de forma esporádica vão fazer de forma amadora vão só querer compartilhar com alguns amigos ganhar uma rendinha extra que não tem nada de errado com isso vão só vender os produtos ou consumir ou ser clientes fiéis a maioria vai ser assim mas vai ter os 5% dos consultores que vão querer se tornar líderes. Então desses 1 milhão 455 mil consultores de vez 5% 72.750 pessoas 72.750 pessoas ganham esse bônus de liderança. Então imagina piscina redonda gigante cheio de dólar dentro que é o bônus de liderança que a da Terra compartilha com os líderes do faturamento global 7.25% do faturamento do planeta em Doterra dos mais 50 países Doterra coloca nessa piscina e só em média 72.000 pessoas que são premio acima recebem das 9.700.000 pessoas a maioria são clientes não estão nem aí para o negócio eles querem o produto Doterra é uma empresa de clientes de óleos essenciais para clientes para pessoas então a maioria tem seus clientes então só 72.000 são premios ou assim e daí você ganha um bônus de liderança ficou claro que na Doterra tem mais gente colocando dinheiro através das compras de produtos do que vendendo porque a maioria das empresas do segmento é tanta gente vendendo que você não aguenta mais ouvir o nome da empresa ou do produto Doterra é diferente a maioria são clientes e dessas pessoas que ganham esse bônus vou falar um pouco do bônus agora o Premier ele ganha uma média de 800 a 900 reais desse bônus de liderança só desse bônus o Silver ganha uma média de 1.500 reais só desse bônus de liderança o Gold ganha uma média de 4.000 reais 3.500 a 4.000 reais desse bônus de liderança na verdade chegou quase 5 nos últimos meses o Platinum ele ganha mais de 6.000 reais desse bônus de liderança o Diamond ele ganha mais de 18 a 20.000 reais desse bônus de liderança o Blue Diamond cerca de 50 a 60.000 reais o Presidencial Diamond mais de 150.000 reais desse bônus só desse bônus só que a Doterra além de pagar esses bônus que é surreal assim os números por exemplo um diamante pra ser diamante ele movimenta uma média de 180.000 reais ele ganha 40.000 de 180 que ele movimentou mas isso não quer dizer que ele ganha 40.000 de comissão dos 180 que ele movimentou porque só um dos bônus ele ganha no faturamento global que é da piscina que tem ali 9.700.000 pessoas colocando dinheiro na piscina tirando produto e só 72.000 tirando bônus de liderança tudo aquilo é por 72.000 tirar uma parte vai pro Premier que é o bônus que é esse bônus aqui Premier Silver e Gold outra parte vai só pra Silver Gold e Plástico outra parte pra Diamond Blue Diamond Presidencial Diamond uma parte só pra Diamante outra pra Blue Diamond e outra Presidencial Diamond só que além da Doterra pagar essa média de bônus que eu já falei os valores porque é variável isso é de acordo com o faturamento se o faturamento aumentar tiver menos gente recebendo ah esse mês de agosto não foi 72.000 pessoas foi 69.000 pessoas e o faturamento cresceu 20% certamente o bônus vai ser maior do que o mês passado porque é assim que funciona ele divide com as pessoas que estão qualificadas para a Premier e acima além disso o que a Doterra faz? pra você não se acomodar a partir de Silver se você quiser ganhar mais bônus de liderança o que a Doterra faz? a última reunião eu falei que é a partir de Premier eu cometi um engano de leitura do material que eu já li há dois anos e meio e eu não tinha entendido essa parte do Premier eu vou corrigir hoje então mesmo não sabendo tudo do plano você consegue chegar no topo isso é que é interessante então o último evento eu cometi um erro de explicar sobre o Premier mas as cotas de liderança começam a partir de Silver o que que são cotas de liderança? além desses bônus que eu falei 800 1500 4000 6000 20 50 150 além disso o que a Doterra faz a partir do Silver? ô Silver se você já tá ganhando aí seus 1500 de bônus de liderança não se acomodar tá? se você quiser continuar o trabalho crescendo na Doterra para cada novo amigo elite elite que você ajuda a chegar eu te dou mais uma cota desse bônus te dou mais um bônus adicional de quanto Fabiano? uma média de 800 reais então por cada elite que um Silver faz ele ganha mais 800 reais esse Silver aqui na verdade ele Silver até Platinum por cada novo elite que é esse carinha aqui você ganha 800 reais se você fizer 5 elite é 8 vezes 5 é 4 mil reais não importa a quantidade não tem limite quantos você fizer você vai ganhar então de Silver Gold e Platinum então pra você não se acomodar o nível de Silver que a Doterra faz se você fizer novos elites te dou mais uma cota de participação daquela piscina então você esse mês fez um amigo elite vai lá na piscina e tira mais uma fatia da cota lá você vai pra casa com mais 800 reais o Gold é a mesma coisa o Plástico é a mesma coisa a partir de Diamante a brincadeira começa a ficar ainda mais agressiva então o Diamante ele ajudou 4 amigos a chegar a Silver recebe uma bonificação em acima de 40 mil e o Diamante ele ganha seu bônus de liderança que dá uma média de 18 a 20 mil reais todos os meses e a Doterra fala pra ele assim Diamante pra você não se acomodar por cada novo Premier que você fizer eu te dou cotas adicionais do bônus de liderança eu deixo você ir na piscina e tirar mais um pedaço ali do do faturamento então a média que a Doterra tá pagando por cada Premier que um Diamante faz é 2 mil 2 mil dólares dá uma média de 10 mil reais por cada Premier que você faz Fabiano quanto movimenta um Premier uma média de 25 mil reais caramba eu ganho além de todos os bônus que você explicou se eu for Diamante e eu fizer um novo Premier eu ganho mais 10 mil reais em média exatamente isso porque você não ganha 10 mil de comissão dos 25 mil reais que o Premier que o Premier gerou você vai ganhar uma cota de participação pra tirar lá da piscina então na Terra fala Diamante você fez um Premier novo vai lá na piscina tira mais um pedaço ali que é seu que é lá os 12 mil dólares e o Blue Diamond o Blue Diamond tá muito bem ganhando uma renda aí fabulosa e ele ganha o seu bônus de herança que dá uma média de 50, 60 mil a Dona Terra fala assim pra ele se você fizer novos Premiers em vez de 2 mil que é o que ganha um Diamante eu vou te dar 4 mil dólares a Dona Terra paga 20 mil reais pra cada Blue Diamond que fizer novos Premiers é absurdo como a conta não fecha Fabiano o Premier ele movimenta 25 mil reais como a Dona Terra paga 20 pra um cara só do volume de 25 não é que ela paga comissão sobre aquele volume é que a Dona Terra fala assim ô campeão você é Blue Diamond fez um Premier aqueles 7,2% que você já ganha uma fatia ali eu vou te permitir ir mais uma vez na piscina tirar outra fatia porque você fez um novo Premier isso é pra incentivar os líderes a quando estiverem chegando ali nos níveis mais altos não parar porque a primeira coisa que dá vontade quando você chega a Diamante ganhando 40 mil é ver Netflix porque 40 mil a renda é extraordinária então a Dona Terra te incentiva a continuar em movimento e aí ela te paga grandes bonificações então o Blue Diamond ganha isso o Presencial Diamond e daí a brincadeira começa a ficar muito mais agressiva claro o cara tá aí ganhando uma renda incrível ele provavelmente tem uma tendência a se acomodar eu graças a Deus não me acomodei bati presidente bati diamante no segundo ID e tô indo agora pro próximo pro próximo não vou parar enquanto eu estiver respirando então pra Dona Terra me motivar mais motivar as pessoas que são Presidencial Diamond se você fizer novos silver por cada novo silver eu permito você ir lá tirar mais uma fatia mais uma cota do bônus de liderança lá da piscina que hoje dá uma média de 10 a 11 mil dólares por cada novo silver que você faz por cada novo silver que você faz 10 mil dólares a média você ganha 10 por fazer um novo silver Fabiano quanto movimenta um novo silver o silver movimenta uma média de 45 mil reais mas eu ganho 50 só no valor de 45 não você ganha 50 porque você ganha mais uma cota de participação no faturamento global detalhe você recebe essa cota esse valor em dólar câmbio se o dólar na virada do bônus quero ter a geral bônus por 5,80 você vai receber 10 mil vezes 5,80 beleza? então é baseado no dólar câmbio mesmo tá? então esse bônus de liderança é o que garante aos líderes né? que eles vão continuar a ajudar novas pessoas apesar de eu falar muito dos números eu tô há dois anos em meio do terra eu nunca fiz lives como essa falando de forma expostas ao vivo aqui pelo youtube pelo zoom pra mais de duas mil pessoas eu não sei quantas tem no youtube porque eu não tô lá agora mas enfim eu nunca fiz lives como essa falando dos números tão de forma escancarada não é porque eu não queria fazer é porque o momento não era propício pra gente fazer de forma mais ampla que é do terra hoje apesar de ter muito que se fazer no brasil já tem dezenas de pessoas centenas de pessoas mudando de vida e as pessoas precisam conhecer a respeito da nossa cultura a respeito do nosso negócio do terra pra quem quer empreender em do terra mas o nosso foco maior é em educar as pessoas sobre os olhos essenciais e empoderar as pessoas pra vida e se elas forem empreendedoras empoderar elas a desenvolver o plano de carreira do terra hoje esse evento foi específico pra negócio falar dos números falar de quanto se ganha em cada nível especificamente pra os empreendedores enxergarem que existe um negócio mas não é esse negócio que torna os produtos incríveis não é esse negócio que torna os olhos essenciais puros não é esse plano que é muito agressivo e justo que faz com que a do terra seja a maior empresa do segmento de olhos essenciais do planeta não são esses bônus não é o meu cheque não é o cheque dos blue diamonds dos diamantes não são esses números que faz a do terra ser a maior do mundo no segmento a maior da américa em vendas diretas a oitava maior do planeta em vendas diretas não são esses números porque do terra não é naturalmente uma empresa de marketing multinível ou marketing de rede que só promove ganhos financeiros oba oba fique rico entra aqui isso não existe em do terra mas existe um plano de carreira com números agressivos e justos que remunera os consultores como eu como vocês que estão aqui a ganharem dinheiro promovendo a saúde e bem estar através dos olhos essenciais essa observação é importante não são esses números que fazem a do terra ser grande o que faz a do terra ser grande é a cultura do terra e os olhos essenciais do terra e pessoas como nós como vocês que estão aqui hoje na live que promovem a saúde e o bem estar os números o plano os bônus é apenas um detalhe porque se nós tivéssemos tudo isso que eu falei aqui de números de ganhos absurdos esse plano de carreira incrível e não tivéssemos a pureza dos olhos e a cultura do terra isso não valeria de absolutamente nada nós não estaríamos aqui a do terra não seria o que é hoje no mundo e que essa observação seja levada muito a sério eu levo isso muito a sério eu falo poucos desses números aqui de forma tão escancarada falo poucos porque eu não quero que a do terra seja confundida com o negócio de cadastrar pessoas para ganhar dinheiro com o negócio de empurrar kit nas pessoas com o negócio de vender produto só para botar dinheiro no bolso não do terra não é isso do terra é uma empresa de olhos essenciais que promove a cultura dos olhos essenciais da saúde e bem estar que desenvolve pessoas com essa cultura todas as pessoas que se envolvem com a do terra como um todo nos eventos nas convenções agora nós vamos ter os eventos agora online eu vou explicar um pouco sobre os eventos lá na frente cara é incrível quem participa melhora como pessoa como ser humano do terra é uma empresa de desenvolvimento humano não é uma empresa de cada um para ganhar dinheiro fecha parênteses eu quero fazer essa observação porque eu sei que um plano como esse agressivo vai atrair muitas boas pessoas mas vai atrair pessoas mais também que vão enxergar isso como uma forma de fazer dinheiro fácil e rápido do terra é trabalho duro se as pessoas vêm para o negócio do terra e não promovem a cultura e os produtos da forma certa esse plano de carreira ele é infundado ele não serve para nada se o cara não promove a cultura os olhos essenciais da forma correta esse plano não é nada não é nada não é esse plano que faz do terra ser o que ela é não foi esse plano que fez do terra se tornar a maior dos Estados Unidos tendo em vista que aqui na América são mais de 4 mil empresas de marcas de rede e vendas diretas do terra se tornou a maior do mundo sem falar em seu site você não tem nada no site sobre ganhar dinheiro fique rico ganhe carrões viagens e você ganha tudo isso você pode ter tudo isso em do terra mas do terra não promove essa prática que é o estilo hype de fazer negócio do terra promove saúde bem-estar com a cultura dos olhos essenciais e eu falo desses números e eu com um peso muito grande muita responsabilidade porque eu sei se um plano como esse está nas mãos erradas não vai ser bom então nós como consultores estou abrindo esse parênteses para a gente promover as boas práticas dentro do terra e não vai ser esse plano que vai fazer você chegar aqui no topo o que me fez chegar aqui no topo é que a maioria dos meus amigos que estão aqui na linha de frente eu tenho seis amigos que são acima de platinos todos acima de diamantes com exceção de um amigo eu tenho umas quatro amigos que me levaram a diamante no segundo ID todos são amigos pessoais e a maioria deles com mais de cinco dez quinze anos de amizade eu faço o verdadeiro marketing de relacionamento não tem estratégia não tem nada que supere a estratégia do relacionamento do ser humano de você se importar com as pessoas de verdade de você usar isso como uma ferramenta para alavancar a vida de alguém com os olhos essenciais que vai transformar pessoas dentro para fora com a saúde bem-estar com a saúde emocional com a saúde do corpo com a nossa saúde e com a cultura do terra porque esse plano é bom não serve de nada se não tiver essa base sólida dessa cultura que a do terra promove então nós consultores temos que ter essa responsabilidade eu falo com muito muita responsabilidade porque eu verdadeiramente promovo o ambiente do bem-estar e saúde o marketing de relacionamento não o marketing de desrelacionamento porque o que nós conhecemos no nosso país e graças a práticas de outras empresas que no nosso país esse estilo de negócio tem confundido então nós temos que ter boas práticas estou dando treinamento no momento de falar sobre o plano de carreira mas é bom que os convidados vão entender o quanto a nossa empresa é séria e preza por isso então promova o bem-estar a saúde que esses números sejam mera detalhe que a pessoa vai entender porque ela vai querer fazer o plano para querer crescer no plano de carreira então isso tudo só funciona graças a tudo que eu falei esses números não são eficazes sem uma empresa como a do terra e um produto como os da do terra por trás disso é o que faz a do terra ser grande fecha parêntese vamos lá então são três passos básicos para você iniciar seu negócio para você que é convidado para estar aqui hoje três passos básicos primeiro viva o estilo de vida de bem-estar do terra então se introduza a esse mundo busque saber sobre os olhos essenciais adquire o seu kit de cadastro o seu kit de olhos essenciais para você conhecer um pouco de cada um dos olhos aprenda as formas de uso viva um pouco dessa cultura se introduza nesse mundo assista todos os vídeos que você puder assistir no youtube da do terra todos tem vários vídeos bacana você entender a grandiosidade do que é do terra que vai muito além de um negócio de produtos e ganhar dinheiro entenda sobre isso então viva primeiramente o estilo de vida segundo compartilhe com os outros compartilhe o que você sentiu com os olhos essenciais com sua família com seus amigos terceiro inicie o seu negócio não antes de iniciar antes de iniciar faça os dois primeiros passos vive e compartilhe para você sentir o quanto que isso funciona a melhor forma de saber que isso funciona é com você mesmo adquirindo o seu kit vivendo um pouco dos olhos essenciais da cultura e compartilhando com as pessoas e comece a observar o que as pessoas vão falar a respeito dos produtos a respeito da experiência você próprio vai sentir o que eu senti quando eu comecei a usar esses produtos e depois inicie o seu negócio então agende a sua visão geral do decole que é um guia que nós temos decole um passo a passo para você bater correr para as suas metas em 30 dias 60 dias ou em 90 dias você faz o seu planejamento com esse guia decole então o primeiro passo para iniciar seu negócio são três passos viva compartilhe e depois comece o seu negócio construa inicie o seu negócio mas para viver os olhos essenciais dessa cultura você vai ter que adquirir os produtos usar os produtos e daí você começa a compartilhar e o seu negócio vai acontecer naturalmente então existem várias formas de você iniciar com a Indoterra são vários produtos hoje nós falamos de 130 ou 140 produtos em Indoterra nós temos alguns kits de cadastros dentre eles tem um kit soluções naturais que ele custa 2.384 reais são vários produtos o valor de membro se você for um membro da terra você tem aqui um desconto que vai para 2.384 e o valor regular 3.179 e esse kit especificamente o kit soluções naturais ele tem ele faz parte do programa Via Rápida o que é o programa Via Rápida é que além de você ter os benefícios dos produtos que você vai adquirir se você no mês seguinte você configurar o seu pedido de LRP que é o seu pedido de fidelidade a empresa te dá 100 pontos de fidelidade que equivale a mais 500 reais e você adquirir esse produto todos esses produtos a partir do momento que você se cadastrou eles custam 25% com 25% de desconto então todos os membros do Terra que se cadastram do Terra eles já entram com 25% de desconto além disso você ganha de 10 a 30% que é do LRP que eu vou explicar já já então temos outras opções de kit que é o kit Brasil Living é o kit específico do Brasil foi criado para o Brasil porque ele tem aí o Copaíba e o Tangerina ele custa 745 preço regular e o preço de membro custa 559 eu tenho informação no final dessa apresentação que é muito importante você entender o que é do Terra no Brasil é muito importante fica atento a isso então o do Terra Brasil Living Kit custa só 559 reais o preço de membro se você se cadastrar você vai ter esse preço com desconto e o kit essencial para a família também 559 e temos aqui o kit Aroma Touch que é uma técnica que a do Terra criou de aplicação dos olhos nós temos pessoas certificadas dentro do Terra para introduzir essa técnica ensinar essa técnica de certificar então é um kit específico para isso bem específico ele vem com difusor ele custa 843 o valor regular é 1124 e o kit essencial para o lar que ele custa 1264 o preço é de membro e o regular 1685 o regular é o preço final se você se cadastrar em do Terra você vai pagar o preço de membro então o custo-benefício desse produto é muito bom por exemplo esse kit aqui vamos lá esse kit aqui e esse o kit Living Brasil e o essencial para a família custa 559 ele vem 10 óleos de 5ml 10 óleos 5ml 559 o kit essencial para o lar ele vem 10 óleos 9 óleos de 15ml e um de 5 porque ele só existe de 5 e mais o difusor ele custa o dobro do preço do outro óleo desses outros kits o dobro do preço porém ele vem o triplo de óleo essencial mais o difusor ou seja o custo-benefício desse daqui é simplesmente espetacular é incrível claro se você quiser adquirir o kit maior esse kit tem algumas vantagens uma delas é que você vai ganhar mais 500 reais de produto no segundo mês de do terra além disso num programa de recompensa por fidelidade que eu vou explicar agora você começa com 15% então vamos lá o que é o programa de fidelidade é a maneira mais simples de comprar por quê? todos os pedidos que você fizer com 50 PV ou mais você ganha 10% de tudo que você comprar ou seja além dos 25 que você se cadastrou na terra comprou um kit já entra com 25% você comprou o kit ganhou 25% em qualquer produto que você comprar já compra com 25 além desses 25 você começa a ganhar 10% de volta nos 3 primeiros meses ou seja primeiro mês você comprou 500 reais um exemplo voltou 50 reais em pontos de fidelidade você pode trocar para o produto você pagou 30 reais de frete voltou uma média de 25 reais de pontos de fidelidade que você troca para o produto então até o terceiro mês você ganha 10% de tudo que você comprava no quarto mês em diante você ganha 15% até o sexto mês do sétimo mês em diante você ganha 20% até o nono mês do décimo mês em diante você ganha 25% até o décimo segundo mês e do décimo terceiro mês em diante 30% então além dos 25% você ganha de 10% a 30% de tudo que você adquirir em Endoterra só que se você começar com o kit vamos lá com o kit de soluções naturais que é o kit maior você além de começar com os 25% de desconto você vai ter a via rápida vai ganhar mais 500 reais de produto no segundo mês se você fizer o seu LRP além disso você vai começar em vez de 10% você vai começar com 15% tudo que você comprar volta a 15% e se você fizer um pedido é outra parte do programa do LRP do programa de fidelidade se você fizer um pedido de no mínimo 125 PVs 125 pontos até o dia 15 do mês a Endoterra dá um produto grátis do mês no seu pedido ela crescendo produto mês grátis então esse programa de fidelidade ele é um programa para compensar os líderes os consultores e os clientes a incentivar eles a continuar consumindo produtos porque são muitos produtos você vai conhecendo todo mês você vai comprar produto novo você vai querer conhecer outros produtos vai querer se introduzir em novas linhas de produtos ou seja até você cumprir esses 13 meses você vai levar aí um tempinho e você vai poder começar com 15 se você entrar com um kit maior no meu caso quando eu cadastrei Endoterra eu cadastrei pelos Estados Unidos porque não tinha Endoterra no Brasil ainda eu comprei um kit que na época custou 1800 dólares que era o maior kit que não existe mais e eu comecei como 30% então eu fui a via rápida já pulei para 30% no Brasil provavelmente nos próximos meses eles vão lançar kits maiores para você começar com 20% com 25% ou com 30% provavelmente ele vai fazer isso no Brasil muito em breve com o Brasil um país novo eles não fizeram ainda mas já temos um kit no via rápida que é o que começa com 15% esse programa é o centro do nosso movimento Endoterra a gente tem que promover ensinar os nossos clientes e consultores a como se cadastrar no programa para ganhar esses benefícios é isso que faz a Endoterra uma empresa de longa vida empresa sólida porque os clientes são fiéis nas compras mensais porque eles têm vários benefícios e eles querem conhecer os produtos então aprenda mais sobre o programa de fidelidade que é muito importante para você que vai iniciar o seu negócio próprio com a Endoterra e aqui o mercado da Endoterra no mundo como é que ele está hoje hoje ele está assim tudo que tiver roxo aí tem Endoterra ao redor do mundo ou seja a Endoterra está tomando quase todo o planeta e muito em breve ela vai estar em todos os países já passou de mais de 50 países estamos aqui no Brasil aqui iniciando apenas dois anos a gente ainda é um embrião na frente do que a gente pode fazer já tiveram empresas no Brasil que cadastraram mais de 18 milhões de pessoas Endoterra não tem nem 10% disso ainda nós temos muito o que fazer no Brasil e no mundo o mês passado nos Estados Unidos foram mais de 40 mil a 50 mil pessoas novas que se cadastraram aqui nos Estados Unidos tendo em vista que aqui tem mais de 4 mil empresas no segmento tendo em vista que olha essencial vende em todos os lugares aqui todos isso aqui vende em todos os lugares não desse bastão desses aqui que tem várias outras marcas mas puro só o da Endoterra e mesmo assim a Endoterra nos Estados Unidos cadastrou mais de 40 a 50 mil pessoas no mês passado 12 anos depois de sua fundação então vamos fazer aqui uma análise bem rápida dos países que ainda não estamos abertos são vários países que a gente vai abrir então a gente tem muito que crescer ainda é uma empresa global hoje o meu negócio está em mais de 38 35 países e a maioria das pessoas eu estou nesse país eu não conheço a maior parte da minha rede está no Brasil é um negócio global o mundo hoje é digital o mundo está global hoje não existe mais distância a gente tem a distância de um WhatsApp ou de um Zoom então o reconhecimento da marca nos Estados Unidos isso aqui é uma uma pesquisa que foi feita muito interessante aqui sobre Doterra nos Estados Unidos 8 em cada 100 pessoas nos Estados Unidos já ouviram falar sobre Doterra 8 em cada 100 pessoas já ouviram falar de Doterra aqui nos Estados Unidos e 2 em cada 100 pessoas nos Estados Unidos compraram produtos Doterra vê que coisa interessante o mês passado mais de 50 mil pessoas entraram em Doterra se inscreveram em Doterra a maioria como clientes e 8 em cada 100 pessoas já ouviram falar sobre Doterra e 2 em cada 100 pessoas compraram produtos Doterra aqui nos Estados Unidos reconhecimento da marca no Brasil acredita-se aqui foi um chutômetro porque essa pesquisa não foi feita no Brasil que a cada 100 pessoas 1 em cada 100 pessoas já ouviram falar de Doterra você quer fazer o teste vai na rua com a pastinha e faz uma pesquisa você já ouviu falar de Doterra você conhece olhos essenciais talvez olhos essenciais conheçam mais que Doterra faz uma pesquisinha de duas perguntas acredita-se que a cada que 1 em cada 100 pessoas no Brasil já ouviu falar de Doterra e quantas em cada 100 no Brasil compraram produtos Doterra esse número não existe porque a gente não tem ainda parâmetro o negócio só começou Estados Unidos um Brasil de 300 um Brasil na verdade a Flora deu um Brasil e deu certo vamos dizer assim a Flora tem muito brasileiro mas vamos falar aqui nos Estados Unidos um país de mais de 300 milhões de habitantes se não me engano 330 mil é 320 mais 300 milhões de habitantes acredita-se que no Brasil a cada 1 em cada 100 pessoas já ouviram falar de Doterra nos Estados Unidos com 300 milhões de habitantes 8 8 a cada 100 ouviram falar 2 em cada 100 compraram produtos Doterra aqui nos Estados Unidos no Brasil esse número não existe ainda e o nosso país é um país de 210 mais de 210 milhões de habitantes você consegue entender o que nós temos que fazer em nosso país e no Brasil não vende óleo essencial em todos os lugares as pessoas não conhecem óleo essencial no Brasil não existe óleo essencial no Brasil pouquíssimas empresas estão nascendo novas empresas mas pessoas comprando esse número ainda é remoto porque a gente pode fazer não é nada que a gente pode fazer então pensa nesse número porque nós temos uma missão muito grande para fazer a Doterra chegar em cada lar em nosso país e a gente só está começando então espero que os nossos convidados tenham entendido o quão grande é esse movimento que nós estamos começando no nosso país e que está indo para o mundo a gente tem feito um número incrível em nosso país nos últimos meses mesmo com toda essa pandemia com toda essa crise que o mundo está vivendo o nosso movimento Doterra tem se expandido cada vez mais Brasil mês passado ficou em terceiro lugar em novas pessoas que se inscreveram em Doterra no mundo todo perdemos só para os Estados Unidos e China e a gente nem começou nós temos menos de 1% do que outras empresas já fizeram no nosso país com produtos que não são tão relevantes quanto o nosso com produtos que não agregam tanto a vida das pessoas como o nosso então imagina o que nós não podemos fazer com esse movimento então espero que todos os convidados tenham entendido a força desse movimento Doterra que eles possam tomar a melhor decisão eu quando comecei Doterra há cerca de 2 anos e meio eu tomei uma decisão muito difícil na minha vida para fazer Doterra não foi fácil a gente começou onde ninguém tinha ouvido falar sobre Doterra hoje já tem algumas pessoas que já ouviram falar mas não fizemos nada ainda do que nós podemos fazer em nosso país e usar essa ferramenta como uma ferramenta para literalmente abençoar a vida de pessoas no nosso país esse momento de crise pessoas perdendo emprego fechando as empresas mais de 800 mil empresas foram fechadas mais de 800 mil empresas essa semana eu recebi uma notícia aqui de um amigo que cortava meu cabelo em Recife e eu até fiquei triste que ele mandou falando que não existe mais o salão de beleza lá do shopping Recife que eu cortava o cabelo porque eles não aguentaram a crise não suportaram não suportaram a crise e eles tiveram que fechar o salão de beleza estava aberto lá sei lá 15 anos 20 anos muito conhecido lá no shopping Recife tiveram que fechar vários empresários fecharam suas empresas várias pessoas saíram de empreender e do terra nós conseguimos empreender a partir da nossa casa a partir da nossa casa nós conseguimos empreender então é uma verdadeira oportunidade de transformação de você poder ajudar pessoas a transformar suas vidas num momento como esse que a gente está vivendo no nosso país e no mundo então o que você vai fazer com esse presente da terra o que você vai fazer com essa essa dádiva que são esses produtos o quanto você vai levar essa missão de compartilhar os olhos essenciais se você fizer isso com o coração e com muito empenho muita dedicação é impossível você não chegar e alcançar tudo aquilo que você almeja dentro do terra só me dá um minuto que eu vou chamar a Ana aqui acho que ela vai dar uma palavrinha com vocês então espero que todos os nossos convidados tenham compreendido qualquer dúvida eu não vou conseguir tirar dúvida de todo mundo tem muita gente aqui na sala mas a pessoa que te convidou ela vai certamente conseguir tirar todas as suas dúvidas espero que você tenha entendido não se atenha aos números não se atenha àquelas contas que são meio loucas e mirabolantes se atenha ao simples ao básico fazer do terra simples é você usar os produtos é você viver esse estilo de vida buscar viver esse estilo de vida é você compartilhar os benefícios dos produtos usar e compartilhar terceiro é você construir e expandir uma rede de clientes e consultores porque usar e compartilhar aqui você naturalmente vai ter um emprego porque você vai ter limitações você vai usar e vai compartilhar vai vender os produtos você vai ganhar um dinheiro que é limitado é como se fosse um emprego você vai ganhar sobre o seu próprio esforço usando e compartilhando quando você expande uma rede de clientes e consultores que façam o mesmo que você usar e compartilhar aqui você tem um negócio aqui você tem um negócio de alavancagem já dizia o John Paul Gat eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço esse é o poder da rede o sistema de marketing de relacionamento de marketing boca a boca gera essa alavancagem porque é melhor ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do seu próprio esforço aqui no terceiro passo você cria um negócio com alavancagem e daí quando você começa a construir uma rede de amigos quando você começa a construir uma rede de clientes de pessoas que usam os produtos e pessoas que começam a cadastrar outras pessoas para fazer o mesmo que você você começa a construir um negócio e daí você se torna um líder na empresa a quarta coisa que nós fazemos você lidera você inspira as pessoas você ajuda a sua rede a melhorar a sua produtividade com seu empenho e dedicação e liderança do Terra é simples é viver compartilhar construir e expandir uma rede de clientes e consultores que façam o mesmo que você e quarto liderar quando você tiver uma rede que estiver pronto para começar a liderar e daí você vai começar a buscar aquele pin ali a qualificação de premier e começar a ganhar aqueles bônus de liderança é um plano de carreira que você pode fazer de dois a cinco anos não de dois a cinco meses dois a cinco anos dedique dois anos da sua vida consistentemente a esse negócio e sem precisar largar o que você faz atualmente você não precisa largar tudo para fazer do Terra não você vai dedicar o tempo que você tem disponível vai dedicar com qualidade e aí você vai fazer esse movimento transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas ao redor de você imagina se eu tivesse dito não para essa oportunidade quando eu conheci imagina se eu tivesse se eu não tivesse acreditado no que o Métis me falou quando eu conheci a do Terra não foi fácil tomar a decisão mas nós tomamos hoje centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo esse negócio por conta da decisão que nós tomamos você pode fazer o mesmo hoje muito simples fazendo a sua inscrição adquirindo o seu kit ou alguns produtos você escolhe não importa qual kit iniciando usando vivendo compartilhando e construindo expandindo uma rede de clientes e consultores e aí você tem um negócio e aí você começa a duplicar mas para que tudo isso aconteça para que isso aqui seja real na sua vida você tem que acreditar na primeira a primeira pessoa que você precisa acreditar em você mesmo que é possível para você também fazer do Terra é um negócio simples você só precisa ser quem você é aprender o que nós fazemos de forma simples e duplicável porque o simples duplica já diz o ditado o simples duplica e o complicado complica aprenda de forma simples a fazer o que nós fazemos e duplique e aí se dedique o tempo suficiente para chegar onde você quer chegar chamar a Nike para dar uma palavrinha com vocês então prazerzaço estar aqui com vocês muito obrigado por todas as palavras de carinhos aí não dá para ler todas né mas fico feliz aí com todos vocês com o nosso time aí que lotou a sala aqui em peso e parabéns a todos que tomaram a decisão estamos juntos Deus abençoe a todos deixa eu passar a palavrinha aqui para a Nike ela vai dar uma palavrinha com vocês aqui bem rapidão para a gente ser rápido Oi vocês eu nem sei eu acho que tá Oi vocês tudo bom que bom falar com vocês para mim é sempre um prazer poder vir aqui falar um pouquinho com todos vocês poder dividir um pouquinho de tudo que a gente já viveu ao longo desses quase 14 anos em dezembro nós completamos mas quando eu vi eu conheci esse estilo de negócio eu era só uma menina de 23 anos cheia de sonhos mas que eu não acreditava que era possível realizar tudo o que eu queria né e que bom que hoje 13 anos depois eu tô podendo falar com tantas pessoas e alcançar tantas vidas com esse negócio chamado do Terra é uma honra estar aqui com vocês o meu desejo eu espero que assim como eu vocês façam pensamento vocês tenham um pensamento de que esse negócio é possível para você também há 13 anos atrás eu era uma menina sentada numa sala de reunião ouvindo tantas e tantas pessoas de profissões tão diferentes falando e contando suas histórias e o que vinha na minha mente era se isso era possível para mim também se era possível aquilo tudo se realizar na minha vida né eu viver aquele estilo de vida e realizar aquilo que eu sonhava para mim eram tantas profissões eram tantas pessoas diferentes de classes sociais diferentes de profissões diferentes de realidades diferentes e o que o que elas todas elas tinham em comum é que todas elas estavam tendo resultado dentro da sua realidade e aquilo me chamou a atenção e o pensamento que eu tive foi se essas pessoas elas estão conseguindo realizar o que elas querem estão conseguindo alcançar aquilo que elas estão alcançando é possível para mim também e a outra pergunta que eu me fiz foi o que eu preciso fazer para poder alcançar o que elas estão alcançando quais as ações que elas estão tendo diariamente para que eu alcance também esse sucesso né e o que eu fiz foi eu escolhi bons mentores eu escolhi pessoas que estavam fazendo a coisa da forma correta as ações corretas todos os dias e eu segui essas pessoas né e é isso que nós temos feito ao longo desses 13 anos então para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês batendo papo contando nossa história vocês ouviram aí quase duas horas o Fabiano o Fabiano a quantidade de pessoas que eu recebi de mensagens que eu recebi cara qual olho que o Fabiano cheirou hoje porque ele estava demais hoje sabe foi realmente incrível então meu desejo é que vocês possam ai que amor aí eu desconcentro é o meu desejo é que vocês hoje possam pegar tudo que vocês ouviram os convidados que estão aqui na sala e acredito que é possível para você também como foi possível para mim para o Fabiano quando a gente viu esse tipo de negócio pela primeira vez em fevereiro do ano passado quando a gente viu do Terra e decidiu fazer desse negócio não o negócio da nossa vida mas o estilo de vida que nós gostaríamos de levar para tantas e tantas famílias porque é disso que se trata do Terra você vai abrir o seu primeiro frasco de óleo essencial peguei o meu óleo preferido que é o francês então você vai pegar o primeiro óleo se você quer o segredo para ter sucesso dentro do Terra eu vou dizer qual que é o segredo tenha um motivo primeira coisa tenha um motivo qual é o seu motivo porque você vai fazer o que você vai fazer aqui está o nosso motivo a AB a geração da AB vai ser uma geração diferente porque um dia o pai e a mãe dela decidiu fazer esse estilo viver esse estilo de vida do Terra e isso é muito impactante aquele dali é nosso motivo então primeira regra para você ter sucesso dentro desse negócio tenha um motivo qual é o seu essa é a primeira pergunta a segunda pergunta a segunda coisa que você precisa fazer é abrir o frasco de óleo essencial você vai abrir a sua mão você vai pingar a primeira gota de óleo essencial você vai esfregar uma mão na outra você vai inalar esse óleo essencial e o próximo passo é abrir a mão do maior número de pessoas e fazer o mesmo processo abrir o frasco de óleo essencial colocar a primeira gota e você vai fazer o que o Fabiano fala todos os dias deixe que o óleo essencial faça o trabalho difícil e você vai fazer a parte fácil que é de casa em casa de mesa em mesa de família a família de cidade a cidade comunidade a comunidade você tocar muitas e muitas vidas então olha que o Papai do Céu abençoe vocês que dê muita coragem força ousadia para que vocês assim vá para cima com tudo e leve essa missão de transformação de vidas para todo mundo viu é uma honra falar com vocês é um prazer né tenha uma excelente noite e que amanhã hoje você já durma olhando para o seu motivo quer que eu diga o que eu desejo para vocês é que nessa noite você pense quais são os seus motivos porque você faz o que você faz e pegue essa ferramenta tão séria com tanto valor porque o que nós fazemos tem muito valor não tem preço tem valor o que nós fazemos todos os dias e leve essa missão de transformação para o maior número de pessoas cuidado com a ferramenta que você escolhe cuidado com as pessoas que você ouve essa é a dica que eu dou a você construa o seu negócio em bases muito sólidas os líderes que vocês estão ouvindo aqui as pessoas que estão aqui nessa sala são pessoas sérias que estão focadas naquilo que realmente importa porque eu vou dizer um negócio para vocês dinheiro nós vamos ganhar muito mas vai ser o menor dos ganhos diante da transformação que a gente faz na vida das muitas e muitas pessoas isso faz com que o seu negócio seja construída em bases muito sólidas pessoas que constroem negócios focados só em dinheiro enquanto ganha em cheque e plano de carreira apesar do nosso negócio trazer para você tudo isso e traz mesmo muita transformação financeira mais a transformação emocional a transformação de lares em lares que você vai levar para a vida de muitas pessoas isso sim tem muito valor e o dinheiro você vai ganhar muito mas vai ser o menor dos ganhos o que você está ouvindo hoje o que você ouviu hoje convidado e você que é empreendedor que está nessa sala ouvindo o que você ouviu ao longo dessas duas horas entenda que o que você tem na sua mão é um presente e a tua missão a partir de hoje é abrir a sua mão entregar esse presente para o maior número de pessoas que vocês conseguirem então olha fiquem com Deus Deus abençoe vocês que toda sorte de bênção do Senhor esteja sobre vocês nessa noite amo vocês fiquem com Deus e é isso é isso beijo vamos lá pessoal boa noite a todos tem muita mensagem aqui a gente não vai conseguir responder a todo mundo não tem como mas a árvore está aqui para trabalhar também não está falando ainda mas já está resbungando não sei se ela vai falar